Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você do Inspiron 15 3000 notebook da Dell que eu acho ele incrível. Ele tem um Intel Core i5, ele também já vem com Windows 10 Home, ele tem a placa de vídeo integrada da Intel ao HD Graphic 620, ele tem 8 GB de memória RAM pra você trabalhar em multitarefa, abrindo diversas páginas do seu navegador, é super tranquilo, e ele tem um HD de 1 TB a 5.400 RPM SATA. Eu também gosto muito do preço desse notebook, acho um preço extremamente compatível com o nível de tecnologia que ele possui embarcada. Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil e eu tô deixando um link de referência pra você aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. Você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações, e se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre esse modelo, a sua experiência com ele, como você tá extraindo o máximo de performance desse modelo. Isso vai ser muito legal, pessoal, de saber e você também vai estar ajudando outras pessoas deixando o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Eu vejo que esse é um notebook perfeito pra quem quer utilizar no mundo corporativo, pra você que quer utilizar na sua empresa, pra você que quer levar ele pra cima e pra baixo, trabalhar realmente. Ele é um notebook que é um Core i5, pra você ter mais performance, mais velocidade, isso é muito bacana. Ele é extremamente bonito também, de uma marca muito confiável, que é a Dell. A Dell é uma marca conhecida mundialmente, principalmente se você vê nos filmes americanos, é sempre muito provável que você veja alguns personagens dos principais filmes americanos utilizando notebooks da Dell, né? Porque é uma marca muito confiável, é uma marca que tem muita tradição, e principalmente muita expertise na fabricação de notebooks. Eu acho a Dell simplesmente sensacional. E não é à toa que esse modelo vem fazendo tanto sucesso e trazendo recomendações tão positivas. Eu acho isso simplesmente sensacional. Então é isso, acessa o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica dele, confere todos os detalhes, todas as informações. Se você garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente depois. Vai ser muito legal saber o que você tá achando dele, como você tá conseguindo extrair o máximo de performance desse modelo. Vai ser simplesmente sensacional saber a sua opinião sobre ele. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita pra se inscrever, ative o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, e também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Muito obrigado, eu aguardo você em um próximo vídeo aqui do canal. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.